Prosti Mais brabo que o Gabriel de Caxias? Ainda tá pra nascer, bebê O Gabriel de Caxias é o frente do YouTube, entendeu? E eu! Hahahahaha! É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E ela olha que as vezes ela é de um da Blu, já está de pé para balançando na água, roda e de cima da Rafa, E a Puffa, 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 Pucata, caboceta, você é mais bonito, Ela é pra palo, ela é pra palo, E a Puffa, Caboceta, você é mais bonito, Ela é pra palo, ela é pra palo, Olha o barulhinho do papo querido Os rascantes do céu Em dia de baile punk Sai da larga, show anjo E cabe no canto A só cara de melombado, a cintura ignorante No barraco tem fiado e na rua tem a margem Porque se real tá longe, ela é tudo que eu Mas quer pra 4 e 20 drama Quando vê a lua amarela De um gerenlente eu vi Na cor de santa razão da rádio Só no cara contra a brincadeira de ativo Ela logo se entrega quando vê o anjinho de preta Balançando a água rosa em cima da cintura Ela logo se revela Quando vê o anjinho de preta Balançando a água rosa em cima da cintura Ela logo se revela Quando desce na viela E ainda traz a amiga que deixa a chota de fela Ela logo se revela e desce o solo na vieira Ela traz uma amiga que deixa a chota de fela Ela logo se interessa e o W já tá de festa Balançando a água rosa em cima da cintura Fala, Fala, Fala